Fala, galera! Divertipixel, beleza? Eu tô aqui mais uma vez com a galera toda e a gente vai fazer aquele FIFA maroto que só Divertipixel proporcionar pra você que isso é mais ou menos já um inscrito, né? Tá falando isso, né? A próxima vez eu vou... É... Tá aí, galera! Vamos pra gente! Valeu! Melhor pra gente! Valendo! ROLA, BOL! Agora vai, né? O show que queria tocar no caba que tava ali em cima, hein? PUTA QUE PARIIO! CHUTA! QUE PERIGO! Ué, Neto não! Foi mal! Isso aí, porra! Não, eu vou ser sincero, bicho, olha! Não, eu vou ser sincero, bicho! Vensou! Vensou! Não, eu vou ser na boa, bicho! Vem lá, vem lá, vem! Bota a explicação lá! Não, na boa! Bicho, o estoque que eu dou é foda, velho! Não, não! Fala sério, Manolo! Não, não, velho! Porra, eu deixei o Ronaldo na cara do gol, velho! Aí, pô! Aí, Ronaldo! Nesse menino aqui é o Bandeirinho! Eu vi o vermelho! Eu vi o vermelho! Ah, beleza, Bandeirinho! Eu vi o vermelho! Pega! Pega! Pega aí, porra! Pega! Que puta! Pega! 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 Tá maduro, Manolo. Foi muita conhecência de Manolo, viu? Segurar o chute ali. Já tava vindo ali, ó. Puxar, voltar e bater. Cara, o mais fácil, né, Manolo? Não, mas aí ele tinha uma chance de chutar. O goleiro tava no chão. Passada aí, descola, bicho. Ih, irmão, o que foi esse toque que foi deu pra Manolo? Puxa, velho, foi morral, velho, velho. Porra, doido. Bora, meu, Catani, caralho! Oxi! Tu acha eu deixar tu sair sozinho? Aê! Saí, porra! Tchau, Manolo, né? É, pô, precisa arrasar. Foi, ó. Olha a canola do cara rolando ali. Porque se a bola é a canela do cara, eu tava no melhor canela, né? É uma ótima chance. A defesa parece desarrumada. A defesa parece desarrumada. Cuidado, cuidado! Ei, cuidado! Olha no meio, olha no meio! Carriu! Puta, fudeu! Eita, caralho! Que porra, meu irmão! Bola da porra, eu perdi esse gol, bicho. Faz isso não, morra aí. Vem, vem, vem. E eu disse, carrinho! Olha! Ah, ele deu impedimento, porra! É... Deu falta, né? Deu falta, velho! Caralho! Que viande! Comparam mesmo o Rio Ribos? Bicho, não abre a boca quase o negócio desse, mano. Cê é louco! Um minuto! Um minuto! Acabou! Mano! Um minuto! Perdão! Tá, valendo! Começa a etapa final! A marcação chegou! Pfff! Os caras não acreditam na jogada. Ei! Ei! Pai! Meu pai do céu! Ele se esticou todo pra cortar o passe! Bateu! Pai! Enfimou! Ficou de zagueiro! Porra! Deu impedimento, velho! Bora! 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 Aê! Porra! 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 Não doce! Eu não この両枚 de puta! Eu deixei ele duas, três vezes, velho! Na frente! Porra! Porra! Façando pra mim o cara de putim para cima! Tipo! Não vem nem aberto! É claro que ele está vendo aí! Eu fiz ele! Eu dei uma bola pra esse bicho! Da zaga, velho! Ele tem um ataque, ele não formou! Opa! O que é isso, Jornalinho, velho? Porra, bicho, que caralho foi isso, venga, meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, o que é isso, Jornalinho? Pare esse homem! Falta pouco tempo, mas ninguém se arrisca dizer que esse é o placar final. Mandou pro gol, salvou o goleiro, era a bola pra matar o Jornalinho. o passe era bom, a interceptação foi melhor ainda ele disse meu pai eu não vou dar crédito não, beleza galera? mas valeu, valeu então é isso galera valeu, curte, compartilha, se inscreve segue a gente no Twitter, no Facebook no Instagram e nessas porra todinha aí, valeu galera valeu valeu